Recentemente tem ficado famoso o termo aporofobia, que se refere ao preconceito com as pessoas em situação de rua. São Paulo é um exemplo de prefeitura que comete a aporofobia colocando, por exemplo, pedra embaixo de viaduto para as pessoas não ficarem lá. Contando que, hoje em dia, mais de 200 mil pessoas estão em situação de rua, existe alguma perspectiva da Câmara dos Deputados abordar a aporofobia como um crime, abordar uma sanção, impor uma sanção à aporofobia institucional no Brasil? Olha, até onde eu sei, existe um projeto que trata sobre isso, não sei se do ponto de vista penal, criminal, mas da proibição da administração pública a ter esse tipo de atitude. Acho que não com este nome, mas eu acho que o termo utilizado na CCJ, eu acho que era arquitetura hostil, isso, arquitetura hostil, que esse era o termo usado na CCJ, que era um tema tratando isso do ponto de vista da administração, mas não da criminalização. Mas eu, pessoalmente, acredito que isso não soluciona o problema. O problema, especialmente na cidade de São Paulo, a meu ver, está muito no plano diretor. O plano diretor afasta as pessoas do lugar de onde elas trabalham, faz com que você tenha mais trânsito, faz com que você tenha menos densidade populacional, centraliza os equipamentos públicos e faz com que os moradores de rua aqui... A melhor maneira de você retomar aquele sujeito para a sociedade, de você retomar a vida dele, de você fazer com que ele volte a integrar a sociedade, é deixando ele próximo à família. E quando você centraliza os equipamentos públicos da cidade, obrigando todos os moradores de rua a irem para o centro, você afasta ele das suas famílias e você não consegue solucionar, muitas vezes, casos de alcoolismo, casos de drogas, que foi justamente o que... A gente estudou muito esse assunto quando o Movimento Brasil Livre teve candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020 e conversamos com muitos dos moradores de rua e das associações dos moradores de rua e a principal dificuldade é justamente essa, a distância da família, a distância dos amigos e a dificuldade de se fazer relações sociais e profissionais num momento em que os equipamentos públicos estão centralizados por conveniência da administração e não por conveniência do morador de rua que muitas vezes não entra num abrigo da Prefeitura por razões que não se imagina de fora. Por exemplo, a gente descobriu que muitos moradores de rua não aceitavam ir para abrigos da Prefeitura porque os abrigos não aceitavam animais e ele tinha no seu cachorro, no seu gato, como seu principal amigo e não conseguia ingressar naquilo porque é uma coisa que ninguém imagina. Fala, pô, o cara está na rua e tem um lugar para ele ficar, então quer dizer que ele está na rua porque quer? Não, às vezes tem uma razão por trás que a gente não vê, que a gente não detecta. Então, acho que a solução para esse problema é muito mais profunda, se dá muito mais pensando em políticas públicas como o plano diretor, como a distribuição de equipamentos públicos, como a geração de emprego e renda, como a simplificação e a formalização. Hoje a gente tem mais de 40 milhões de trabalhadores informais, na minha visão, muito pela dificuldade que você tem de formalizar uma atividade simples e empreendedora, como, por exemplo, vender brigadeiro na rua. Você vender o brigadeiro na rua e ser formal é muito difícil, é muito complicado. E se você não se formaliza, você não tem acesso a crédito, se você não tem acesso a crédito, seu negócio não cresce, você não acende socialmente e você fica preso num ciclo de... perpetuado num ciclo de miséria e desigualdade social. Outra coisa que auxilia também essa questão, auxilia, digamos, atrapalha o combate à miséria e à fome e o auxílio às pessoas em situação de rua, é a distorção que a gente tem em relação ao ensino básico. No ensino básico, ele recebe pouco investimento no nosso país em relação ao ensino superior, existe uma distorção dos investimentos, o contrário do que a OCDE fez, a gente fez aqui no Brasil, que é a OCDE, antes de fazer investimento pesado no ensino superior, fez o investimento no ensino básico, que é o grande exemplo da Coreia do Sul, investimento pesado no ensino básico para depois você investir no técnico e no superior, exemplo da Alemanha também. Aqui no Brasil a gente fez o contrário e a gente colhe a desigualdade social por causa disso, porque a política pública voltada para o mais pobre acabou se transformando, no curto, médio prazo, numa política pública de desigualdade social. Por quê? Quem mais paga imposto no Brasil é mais pobre porque a tributação está concentrada no consumo. Essa tributação concentrada no consumo, especialmente nos estados, por exemplo, ICMS. O ICMS vai para financiar uma USP da vida, que nos seus cursos mais competidos, como engenharia ou medicina, você tem alunos com uma renda muito maior do que a renda média do quintil mais pobre da população. Esses mais pobres acabam financiando a educação de uma parcela da sociedade que não precisaria ter essa educação financiada pelos mais pobres e acaba uma política pública voltada para o pobre, a universidade pública que deveria ser voltada para o pobre, acaba se transformando num instrumento de perpetuação de desigualdade social por falta de políticas públicas que façam essa equiparação de um piso de oportunidades para que eles ingressem na universidade. Então, por que eu fiz todo esse rodeio e todo esse desenho? Para dizer que a situação de pessoas de rua é muito mais complexa do que ela parece e a criminalização, me parece, dessa ou de outras condutas da administração pública, me parece mais uma tentativa de solução simples para um problema complexo. Obrigado.